Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Zé Aparecido. A dica de hoje é para quem tem interesse em registrar um domínio, um domínio de internet, ou seja, um nome. Você tem uma marca, você tem um produto, e você queira registrar, por exemplo, Paulo Nogato. PauloNogato.com O que você precisa saber? Você precisa saber que existem empresas na internet que registram esse nome e você vai pagar um valor entre 30 a 50 reais para você utilizar e ser responsável por esse nome durante um ano. Sendo que quando completar 11 meses, 29 dias e 23 horas, você será o dono desse domínio. Quando completar um ano, se você não renovar esse domínio, ele é cancelado, aí eles te dão um prazo para você renovar. A renovação é o mesmo preço que você vai pagar entre 30 a 50 reais, depende de onde você vai acessar. Para quem tem interesse em registrar .com.br, você pode registrar como pessoa jurídica ou como pessoa física. Basta ter o CNPJ e o CPF. O valor são de 30 reais por ano e é no site registro.br. Eu vou deixar aqui embaixo um link para aqueles que têm interesse em saber mais detalhes, como é que se registra, quanto se paga, onde tem. Enfim, é mais para ajudar o pessoal que está interessado e talvez em ganhar um dinheirinho. Se você gostou dessa dica, é uma dica curtinha. Por favor, se inscreve aqui embaixo no canal, dá aquele joinha, compartilha nas redes sociais, compartilha no Facebook. Tá bom? Aquele abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.